Osvaldo Sousa vive com a família em Bangalore há alguns anos. É filho de pais portugueses, imigrados no Brasil, e para ele o futuro das grandes empresas está na Índia. Ele explica porquê. Sim, eu trabalho numa multinacional de óleo e gás há 40 anos. Então, há 5 anos atrás aproximadamente, a empresa queria abrir um centro de serviços de operações aqui para o mundo inteiro e prestar serviços para as nossas afiliadas pelo mundo. E a Índia, ela tem um poço de talentos, ela tem um potencial enorme de trabalho e que o custo-benefício justifica muito trazer as atividades dos outros países para cá. Então, pela minha experiência, o tempo todo de trabalho que eu tenho na empresa, eu fui convidado para trabalhar e ajudar a criar esse centro, que hoje já tem 1.300 empregados. Então, em 4 anos, um trabalho muito grande feito e o resultado tem sido muito positivo, graças ao talento da Força de Trabalho indiana. E hoje a Índia é o lugar para estar. Grandes companhias estão aqui aproveitando esse potencial que a Índia tem. E os funcionários indianos, o jovem indiano, trabalha muito ativamente e eles são extremamente inteligentes, ágeis e aprendem muito rápido. Então, a gente aproveita isso. O aprendizado na Índia é algo muito interessante, porque, em primeiro lugar, você tem que lidar com uma diversidade muito grande. O ambiente, ele apresenta uma variedade, uma quantidade de nuances culturais tão grandes que você precisa compreender e entender que você não vai mudar a realidade local. Uma vez que você entende que essa realidade, ela está presente, você pode aproveitar para crescer pessoalmente, o que tem que ser feito é aproveitar ao máximo. Então, houve o choque cultural, mas, ao mesmo tempo, cada pessoa que nós conhecemos, ela traz uma riqueza de conhecimento, de background cultural, ela traz muitas coisas que a gente vai ficando pessoas melhores com o tempo. Definitivamente, a família que chegou aqui na Índia em 2015 não vai ser a mesma que vai sair ao final desse período que vamos passar aqui. Devemos ficar aqui mais um ano e daqui vamos voltar para a Europa e vamos viver por lá. Como família, a gente sente um benefício muito grande aqui na Índia. Em termos de crescimento psicológico, emocional, espiritual, a gente diria assim. É um país que tem uma presença espiritual muito forte, a gente sente isso nas pessoas. A religião tem um papel importante, que é você acredite ou não nos mesmos princípios. Você vê que as pessoas são guiadas por esses princípios, o que faz delas pessoas melhores a cada dia. A Índia sempre tem uma coisa para oferecer para a gente. Mas em cada lugar que você vai, tem uma tradição, é uma história milenar, os povos se misturam. São 29 países dentro de um país. A gente anda 100 quilômetros, muda de país dentro da Índia. Uma nova realidade, uma nova cultura é algo fantástico. É fantástico.